A etiquetadora da Brother, ela imprime em etiquetas de tecido. É um tecido que parece um pouco plástico, mas dá pra fazer fitas pra lembrancinhas, até costurar em alguma parte, de alguma coisa que seja. Mas tem a opção também de adesivo, e adesivo com estampas. A única coisa que não é tão bom é o preço da fita. Mas ela é muito interessante, que ela vem já no programa ali, é só escolher várias figurinhas, tipos de letra. E ela tem uma tesoura interna, tipo uma guilhotina, que corta, que é uma beleza. Dá pra escrever tudo em letras grandes ou em pequenas, agora eu tô escrevendo em letras maiúsculas, tudo grande, pra provar como é que fica, e esse eu pretendo amarrar em tacinhas. Vai ficar muito bonito, porque eu vou fazer um presente. Então, pra presente de casamento, pra festas de 15 anos, aquelas lembrancinhas, assim, em tule, com uma fitinha amarradinha. Essa é específica, que dá pra colocar o nome da pessoa, certo? E é um ninho muito legal. Olha ela saindo ali, ela sai bem rapidinho. E essa, no caso, é fita branca, com letras douradas. Agora, eu tô imprimindo etiqueta adesiva pra potes de mantimento. E essa quadriculada vai ficar muito bonita em potinhos de geleia e conservas. Dá pra fazer moldura, que nem eu tô escolhendo ali, mostrando. Tamanho diferente, menorzinha, mas eu acho que a maior fica mais bonita, a não ser que eu queira escrever duas linhas. Distância também da letra, dá pra escolher. Essa eu vou usar pra condimentos, açúcar com canela. E também dá pra usar pra congelados. Tem uma etiqueta branca, que é muito brilhosa, muito bonita. Própria pra congelados, que vai ficar, assim, super organizada. A letra vazada, ela com estampa, eu não gostei. Porque daí a estampa fica difícil de visualizar bem a letra. Então, pra essa estampa vermelha, precisa fazer uma letra de preferência, mais grossa, com volume. Pra diferenciar bem, porque senão vai ficar muito quadriculadinho, difícil de visualizar o produto. Ela tem memória, né, que fica no histórico. E também dá pra escolher quantas etiquetas vai querer imprimir. Agora eu tô imprimindo, ó, ela ficou muito vazadinho pro meu gosto, mas até que... Com a letra bem grande, dá pra visualizar bem. É que, assim, a estampa, ela tem um vermelho bem intenso, então precisa realmente de uma letra grande. Uma letra muito pequenininha vai ficar difícil de visualizar. Agora essa, essa parece uma fita de cetim, só que ela é toda lisa. E muito brilhosa, essa, então, vermelha, eu acho um vermelho bem vivo, com letras douradas. Com 12 milímetros de largura, é fácil de soltar a presilha de papel que ela vem embalada. E o encaixe super intuitivo, é só colocar as pilhas, encaixar certinho o suporte, né, o refil de fita. E dentro, no visor, ele aparece pra fora a cor que tem. Meu filho escreveu bonitinho. A fita também dá pra fazer marcador de livro, que fica muito bonito. Então, já que ele escreveu, eu vou imprimir. Ali eu mostrei que dá pra fazer mais que uma cópia, mas eu imprimi uma, porque realmente o único problema dessa maravilha toda, é o preço da fita. E ficou bonitinho. Tamanho, largura. Tipos de letra. Ah, sim. Um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, em duas linhas. Tá muito variado e chega a ser até difícil de tanta opção que tem. Letras mais largas e mais apertadinhas. Um negrito que realmente pra aquelas mais estampada precisaria ser o negrito e com letra grande, pra dar um bom destaque na letra. E eu vou aproveitar e imprimir mais umas fitinhas vermelhas. Que esse vermelho é muito bonito, assim, pra Natal, pra algumas coisas de lembrancinha, inclusive lembrancinhos de aniversário. A impressão de pé, assim, fica bom pra marcador de livro. Só que eu acho que eu errei, a letra ficou muito pequenininha. Teria que escolher uma letra mais larguinha. Olha aí, florzinhas. São figurinhas que dá pra escolher. E o cortador ali, a guilhotina é muito afiada mesmo. E segura, realmente não tem como se machucar. Em matéria de moldura, tá muito bem variado, temos 99 opções, entre caderno, carrinhos, flores e corações, balões, quer dizer, pra várias ocasiões. Que pode deixar a fita super personalizada, tanto a etiqueta adesiva, quanto a fita de tecido. Que pode ser colada, costurada, amarrada com topinho. Agora, pra fazer fitinhas de Natal, eu escolhi um tipo de letra, assim, mais antiga, pra dar um toque, assim, mais medieval, mais europeu. Tipo, mais coisa de Natal, coisa mais antiga mesmo. E o detalhe ficou muito interessante, com as letras douradas, na fita vermelha. Um pouquinho de rococó. Esse é o refil que vem junto com a etiquetadora. A etiqueta, ela é adesiva, é tipo um vinil de brilho, brilhoso, alto brilho, branca. O adesivo, ele abre no meio, pra... Torna muito mais fácil, né, pra tirar ali a camada, pra ele colar. Essa etiqueta que eu vou fazer agora, vai ficar com ar medieval, porque a letra é germânia. É a mesma que eu usei pra etiqueta, não, pra fitinha de Natal. Dá aqueles rococós, aquelas letras mais antigas. Essa etiqueta, essa branca, ela é muito boa pro material escolar, pra marcar livros e cadernos. E ela vai, a quantidade de pilha ali, que eu tive que roubar um pouquinho do controle remoto. São seis pilhas, palito. Ah, aquela bem magrinha. Mas o bom é que dá pra usar a pilha recarregável. Junto com a etiquetadora, só veio o refil, aquela de adesiva branca. Não vem o carregador, aquele pra colocar na tomada, ou que dê pra usar direto na tomada. Então, eu usei mesmo as pilhas do controle remoto. Agora eu coloquei a fita de tecido azul marinho, é um azul bem escuro, com letras douradas. E, naturalmente, tô escrevendo o meu nome. Eu vou usar ela, então, pra marcador de página e pra outras coisas que eu queira costurar, colar. E que precisa ser malhável e com textura mais delicada. E eu dei uma erradinha ali, coloquei um C, sinal que dá pra escrever em duas linhas. Ela tem bastante recurso mesmo. E esse cortador, assim, é impressionante. Que corta, assim, sem fiapinho nenhum. Bom, essa é a novidade que eu tô trazendo. Que imprime em tecido. Fita de tecido. E em adesivo. Material escolar, lembrancinhas e tudo mais. Tchau. 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 O que é isso?